Música Sejam bem-vindos ao estande da Low Medical na Hospitalar 2015. A Low Medical é uma empresa cujo objetivo primordial é trazer maior mobilidade e independência a pessoas com deficiência física. A Low Medical está no Brasil há três anos, é o primeiro ano que nós estamos na Hospitalar e nós representamos as marcas de ponta de altíssima tecnologia nos Estados Unidos. Entre elas, a Rifton, a Pride e a Sunrise, dentro da linha Quick e a linha J. Eu vou apresentar para vocês alguns dos produtos que nós temos. Através dos nossos parceiros, que são nossos vendedores fisioterapeutas. Trabalhamos apenas com produtos de prescrição de TOs ou fisioterapeutas. E nós temos aqui algumas pessoas que vão mostrar alguns dos produtos para que vocês conheçam melhor a nossa linha e possam depois utilizar nossos serviços. Muito obrigada. Meu nome é Paula Ciccone, eu sou fisioterapeuta, trabalho para Low Medical há mais ou menos três anos. Eu vim apresentar para vocês um dos nossos queridinhos do Brasil de vendas, que é a cadeira Q7. A Q7 é uma cadeira de uso ativo monobloco, que traz uma tecnologia desenvolvida pela Sunrise em relação ao alumínio, que é um alumínio com tratamento diferenciado, que faz com que a cadeira tenha a mesma durabilidade de uma cadeira quanto de titânio, porém com o custo de uma cadeira em alumínio. Ela tem um encosto rebatível, que faz ela ser fácil de transportar, e além do peso, que sem as rodas, gira em torno de seis quilos. Então, para um usuário que depende disso, do transporte e da mobilidade, é uma cadeira que vai garantir toda a funcionalidade e a independência que a gente quer oferecer para os usuários. Ela tem alguns opcionais em relação a acessórios e componentes de ajuste, que faz com que ela seja um modelo diferenciado em relação às opções que a gente tem no mercado. Aposto que todos eles, as pessoas, vão gostar do nosso modelo. É uma cadeira monobloco, ou seja, a monobloco é uma estrutura só para usuários ativos. Então, você vê que ela não tem tanto apoio de braço, nem nada. A pessoa é mais independente. Uma outra característica importante de nossa cadeira é os grandes opcionais de ajustes. A QP7 conta com diversos tipos de encosto, rodas, rodas dianteiras e garfos, que fazem com que a cadeira seja customizável, de acordo com a necessidade do usuário e também de suas preferências pessoais. A QP7 conta com diversos tipos de encosto, rodas, 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 rodas e armazenadas. da U.S.A. É um prazer estar aqui em São Paulo esta noite com Lowe Enterprises, nosso adeiro no Brasil, e esta noite eu vou mostrar alguns produtos que nós fabricamos e que estão vendidos aqui no Brasil através de Lowe Medical. Uma vai ser o Riften HTS, que é o Riften Hygiene e Toileting System, a outra vai ser o Riften Activity Chair, o número 3 vai ser o Riften Pacer Gait Trainer e finalmente o Mobile Stander. Ok, o primeiro produto que vamos falar sobre esta noite é o Riften Pacer Gait Trainer. O Riften Pacer Gait Trainer é designed para dar um alimento ou cliente de uma posição de alimento, de uma posição de uma posição de alimento, de uma posição de alimento, de uma posição de alimento e de uma gait treinada para que eles possam começar a ser mobilidade e ir para caminhar. É tão importante garantir crianças e adolescentes que estão sentindo em uma caminhada ou estando em uma cama, se sentindo, se sentindo, se sentindo, se sentindo, se sentindo e se sentindo e se sentindo. Nós chamamos em Riften, o 6 B's, o cérebro, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue e o respirar. O Riften Pacer Gait Trainer vai ajudar a conseguir todos esses sistemas funcionando e em uma forma de ordem, para que o cliente permaneça saudável e ativo. Como eu estava dizendo, o Pacer Gait Trainer tem muitas funções, e o que é ótimo com esse equipamento é que todos os ajustamentos são tool-free. Eu vou agora demonstrar alguns dos ajustamentos, para que vocês possam ver o que eu estou falando. O frame vai para cima e abaixo, com uma simples pressão de um botão. Além disso, o frame pode ser colabado para o transporte em um tronco de um carro para transporte. Tudo feito com no tools. Nós falamos sobre os ajustamentos no Pacer Gait Trainer, e se você notifica, onde você tem um botão branco de um botão branco, que é um ponto de ajustamento. Você pode apoiar ou tirar, e você vai ter algum tipo de acção. Então, vamos demonstrar no 4 Arm Prompto. Você pode apoiar o botão, e você pode apoiar, ou você pode apoiar, ou você pode apoiar, ou você pode apoiar, se não é necessário. Nós temos o mesmo coisa no Caster. Nós temos um Caster Gaitin, um Caster Gaitin, um Caster Gaitin, um Caster Gaitin, um Directional Gaitin, e também temos a Drag Feature para colocar uma resistência para os crianças hyperactíveis, que têm um lado dominante, e nós talvez precisamos de direcionar eles. Além disso, nós temos um ROTATING CHESS PROMPT, que é tão importante em que a criança se apoiar e movimenta. Nós queremos que eles se apoiar em um forward-leaning posicionamento, para que nós possamos começar a fazer um gait treinamento. Ok, o segundo produto que eu gostaria de demonstrar para vocês esta noite, é o que é chamado a Riften Activity Chair. Como o nome diz, este chair é designado para sua Direção de Anilute. O que euableço? Eu tenho que ir em casa de um clássor, com sua infraestrutura, que é uma inventidade Rycleta que é um transportista, e você consegue. Então Можно ultima referência entre otercho de um Day-P utilista de Mainz Cruz para Essências de Ascenfantis, de campo, ou beber e beber.iverem quanto? parecer rem HD, até que você tenha aprendizado. Agora vou mostrar uma coisa de maioria dos modelos de great chair and as I said with the Riften pacer gait trainer every adjustment is tool free and everywhere you see a white button on this chair it is a point of adjustment and now I will go through some of the individual characteristics and the adjustments one of the very important features of the Riften activity chair is the high low feature which means you can adjust the height of the chair with the child in it I will now demonstrate the hydraulic pump which will take the chair up to table height and then with simple lifting up of the button underneath will bring the chair down so the child is at a level that he wants to go to either at the table or to transfer out of the chair into either the toilet or a wheelchair or some other device now I will show you the tilt in space feature which is a very good feature to allow the child to relax at 25 degrees posterior and also 15 degrees of anterior tilt where you can get up to a sink and you can adjust the armrests for better access and also for transferring in and out of the chair you can take the adjust the footrest out of the way and that allows good accessibility anteriorly on the other hand if you want to do a lateral transfer you can simply remove the armrests and do a lateral transfer from side to side okay the other feature is we have a headrest at the back of the chair for those children who do not have very good head control once again the beauty of the rift and activity chair is you only need to order and to get the different accessories that you need for that particular child you can start with a very simple chair with just a seat in the back and add up to 21 different accessories that the child may or may not need the last feature I would like to demonstrate to you this afternoon is what's called the spring at the back of the chair which allows a child to rock back and forth which often is a soothing activity or movement for a child and here we see the that kind of action in the back of the chair which can be locked on or opened up for action you can also lock it into what's called the compressed position to allow more posterior tilt at the back of the chair okay the third piece of equipment that we are going to speak about briefly this afternoon is the Riften HTS which stands for hygiene and toileting system as the name implies this product incorporates two very important ADLs activities of daily living in one piece of equipment that is one of hygiene or showering and the secondly of toileting toileting is one of them but one of the most important ADLs there is because it is on the issue of toileting that a person is committed to a care institution or not and with a Riften activity chair we allow the child to be positioned in a functional position to get the job done and do successful toileting and now I will demonstrate the basic features of the Riften hygiene and toileting system chair okay one of the most important features on the Riften hygiene and toileting system is what we call the tilt and space feature we can rotate the chair 15 degrees forward for transfers and for cleaning after the toileting is completed and then we can rotate the chair 15 degrees back for showering or hair washes so one very simple adjustment one blue button will make that adjustment the next adjustment I want to show you is that we can adjust the height of the chair depending on the age of your child and to do that we simply flip up the footboard and we simply grab two buttons at the back and we can lower it down to a very low position on the floor or if we have a bigger child that has more leg length we can simply raise it up into a higher position okay another adjustment that's very important it's called the seat depth adjustment as the child grows you want to give them more seat depth or if you want to use it for a different child you can simply adjust the seat depth by doing this and it's very simple and intuitive the next thing we will do is the back angle adjustment we have the back angle that will adjust six degrees anteriorly then six degrees posteriorly and eighteen degrees finally you combine that with the fifteen degrees of tilt in space and we have a total of thirty three degrees of posterior tilt we also do have a tray that you can fit on so the child can lean forward we have a host of accessories these are the lateral supports for the trunk control we do also have a butterfly harness we do also have a lap belt or seat belt and then we do have finally an adjustable footboard where you can adjust both the angle of the footboard and the plate adjustment height okay finally this afternoon we are going to discuss the Riften mobile stander now what's great about this piece of equipment is that you can get a child upright weight bearing and mobile at the same time and there is tremendous psychological advantage in getting a child upright and weight bearing and on the level of their peers it gives them a boost of encouragement we always say a child should be an active participant not a passive recipient so the mobile stander allows us to support a child that's either weight bearing or non weight bearing in a standing position as long as they have some upper body control to reach down and rotate the big wheels they can move themselves around and are independently mobile okay one of the adjustments on the Riften mobile stander is that you can adjust the height of the body support as the child grows or again if you want to use it for a smaller client you can adjust the body support to accommodate that particular individual by moving it up and down so that's one adjustment the other adjustment you can do is you can convert this from a mobile stander into a static stander by removal of the big wheels with a push of a button and the way you do that is simply lift it up and slide the wheels out like that and you have got the wheel off and now you are on the forecasters and you can move it around we also do have some brakes on the posterior casters which you can lock with a push of a button and makes very stable on the ground the other thing you can do is should you need more additional support for the upper body you can get the forearm prompts which come on and off as needed okay one feature of the mobile stander is that you can remove the big wheels with simple push of the button if they are not needed and you have the stander as a static stander on the forecasters which can also be locked at the rear of the mobile stander Hello my name is Andres Casayas I am the General General of Low Colombia I am here to support Hospitalar to the subsidiary of Low Brazil today I am here to talk a little bit about the line deportive Sunrise Medical that has different types of sillas such as sillas for basketball, tennis and for carreras in this moment I am going to show you the main characteristics of the sillas for basketball basketball, I am going to show you the main characteristics of the sillas for basketball, between these we have that the sillas ultra livianas that without the ruedas can weigh between 14 and 18 libras, other characteristics are the rapid extraction of the ruedas, the camber that we put in the for more control of the person on the sillas, the protection important for the game, and the different colors and accessories that can be placed. Additionally, we can adapt the sillas to any type of weight or size of the person. It is ideal for the practice of this sport for people who need to use the sillas. Thank you. Hello, my name is Mariana Damian, I am a physiotherapist and I work for Low Medical. I am going to show you one of our products. Hello, my name is Mariana Damian, I am a physiotherapist and I work for Low Medical. I will show you one of our products. My name is Mariana Damian, I am a physiotherapist and I am a physiotherapist and this project is considered the method of remediation for adults. We know the difficulty that we have in finding a bad equipment that is adaptable as a child. All of the languages have been adapted for a child to a baby, up to an age of 3-4 years. So, we have a Sunrise developed the Voyage of the Voyage, which is this baby car. de bebê ele tem todo um sistema de ajuste de acompanhamento do crescimento desse bebê para você não precisar de trocar o equipamento a base dele é de alumínio da baby jogger que é o a base de carrinho que é usada pelos famosos americanos então há uma base se você olhar é realmente um carrinho né você pode sair e ele tem diversos benefícios que eu vou mostrar pra vocês em seguida pra facilitar a vida de vocês em termos de transporte e o próprio andamento na na rua pra fazer os passeios e pra você adaptar a adequar pra criança então a gente tem desde da capota pra proteção solar nós temos aqui um visor onde a mãe consegue estar sempre alerta a criança que a gente sabe que mãe é preocupada certo nós temos diversos ajustes no apoio de pé posteriormente nós conseguimos trocar esse apoio de pés virá lo pra acompanhar o crescimento da criança aqui no apoio de tronco nós conseguimos trabalhar é ele corre lateralmente então a gente acompanha o crescimento em termos de largura à medida que a criança vai crescendo em termos também do comprimento assim também é o acento que a gente tem possibilidade de aumentar em termos da profundidade é um carrinho extremamente versátil ele tem alguns outros opcionais de cinto de possibilidade de colocar um ventilador ele possui ajuste de altura para o pai ou pra mãe o tilt caso a criança necessite o freio é extremamente fácil de acionar todas as quatro rodas saem existe também a possibilidade de reversão onde a mãe pode ficar pra frente do seu bebê e ele é fácil de tirar e fechar e fechar continuando nós vamos apresentar agora a cadeira íris a cadeira íris significa que é basicamente é uma cadeira diferenciada um sistema de tilt de rotação no espaço essa cadeira ela é o diferencial é que você consegue ajustar o centro de gravidade do usuário com o centro de gravidade da cadeira o que torna a cadeira com uma base menor e completamente estável então a cadeira não tomba à medida que você opera o tilt e é a única cadeira do mercado que a gente consegue trazer um tilt até 60 graus a gente sabe que é a melhor angulação para a livre de pressão ela tem a possibilidade também de diversos ajustes tanto no crescimento de profundidade quanto no crescimento de largura por ser uma cadeira para usuários um pouco mais graves ela tem é ela vem com com possibilidades para você fazer a adequação então normalmente você faz toda a adequação de tronco de encosto apoio de cabeça e também do sistema de assento da almofada alguns diferenciais nós vamos mostrar agora são o ajuste da altura do braço para o cuidador para mãe ou para o pai que tem alturas diferentes não precisar de ficar completamente flexionado então é o cuidado de pensar não só no usuário mas também no cuidador tá tem possibilidade de freio acionado pelos pés nós vamos mostrar agora o tilt vocês podem observar aqui que existe é você consegue visualizar exatamente qual é a angulação que está a cadeira pra você ter idéia do do momento que a usuário está então vou demonstrar o tilt pra vocês verem e a cadeira é tão segura que o usuário não vai tomar mais que você faça força o usuário não vai cair mesmo com as rodas sem as rodas antitomba tá é um movimento suave nós temos opções dela hoje em vez de dois anos nós temos um cano central único porque é muitos usuários pacientes eles têm diferenças de largura entre o quadril e o tronco então você consegue fazer uma adaptação de um usuário muitas vezes tem um tronco mais estreito e um quadril mais largo então o tronco dele não vai ficar solto no encosto você não vai precisar de é adaptar tanto àquele encosto ok temos opção do apoio de pé rebatível pra dentro e pra fora e removível aqui vocês podem ver as possibilidades de ajuste em termos de profundidade e de largura da cadeira que nós podemos conseguir então é uma cadeira que acompanha o crescimento é uma cadeira que dependendo da idade vai ser uma cadeira para o resto da vida do paciente tá e por mais que seja uma cadeira monobloco é uma cadeira que ela completamente desmontável então você consegue transportar mesmo em carros menores às vezes a pessoa tem a preocupação de achar que não teria que comprar um carro maior para que a cadeira coubesse mas não é necessário é só apenas retirar o encosto muito e então o E a roda traseira. Então, ela cabe facilmente em porta-mala de um carro, mesmo um carro pequeno, ok? E existe a opção também da gente ter esse encosto reclinável ou dinâmico, caso o paciente tenha algum reflexo ou alguma espasticidade para ele não lutar contra o encosto. Então, ele possibilita fazer um pequeno movimento para acalmar esse paciente. E a roda traseira.